Justamente para forçar, no caso, a leitura e o entendimento. Então, se alguém conseguiu decifrar, por favor, pode ler para nós, para nos ajudar. Alguém se habilita? Se eu parar de trabalhar hoje, quanto de renda continuará a entrar? Traduza. Eu penso que isso aqui é para fazermos uma reflexão, né? Hoje, fazendo o que eu faço, se eu parar de trabalhar hoje, quanto de renda vai continuar a entrar? Seria nesse sentido? Perfeito, exatamente. Então, uma reflexão, está ali, turvo, né? Para que a gente possa, como se diz aqui no SUA, regalar os olhos e poder tentar entender o que está escrito. Porque quando a gente faz esse esforço, é mais fácil memorizar. Então, de fato, uma reflexão. Agradeço a eu, Gilberto e Alvaro, pela ajuda. Nós temos aí, na tela, um quadrante. Esse quadrante, ele é interessante, que ele tem a ver com renda e com segurança. Então, nós temos ali na esquerda uma pessoa que é na condição de empregado, Então, ela trabalha para o sistema e tem uma segurança. Logo abaixo, nós temos um autônomo. E eu já fui autônomo há muito tempo. Quando você é autônomo, você é o próprio sistema. Você não trabalha, você não é o seu sistema. E temos ali à direita, quando a coisa já começa a melhorar, Onde você é dono do negócio. Então, você tem um sistema que trabalha para você. E bem abaixo, então, digamos assim, a situação mais privilegiada, Quando você é um investidor e o dinheiro trabalha para você. Porém, claro, para que isso ocorra, tem que ser muito dinheiro. Até porque, atualmente, a Selic está baixa, né? Para que você possa, então, ter uma quantia e o dinheiro trabalhar a seu favor. Então, claro que é a situação mais privilegiada, Mas poucos, com certeza, têm essa possibilidade. Então, existe um livro muito interessante, Que nós vamos ver o título dele na sequência. E ele tem a ver com esse assunto. Que mudar é muito difícil. Mas não mudar pode ser fatal. Ou seja, tem uma máxima que diz que Aqueles que não aprendem as lições ensinadas pela história Estão fadados a repeti-la. Repito. Aqueles que não aprendem as lições ensinadas pela história Estão fadados a repeti-la. Então, porventura, se eu hoje tiver uma determinada profissão E quiser ver como que eu estarei no futuro, É só procurar uma pessoa que exerceu a mesma profissão E está aposentada hoje. Mais ou menos, nós já vamos ter uma leitura De como será a situação futura. As coisas não são tão complexas Quando nós analisamos dessa forma. Porém, existem fases da vida que é possível mudar. Que nós temos como mudar. E tem outras que, às vezes, já é tardio demais. Então, é muito importante essa reflexão. Porque acredito que, pelo horário da noite, Nós todos aqui somos adultos. A maioria de nós é responsáveis por nossas próprias vidas E por outras vidas. E é muito importante que nós possamos sempre estar com a mente aberta Para justamente esse tipo de situação. Que é a situação da renda, a situação da empregabilidade. Então, este é o livro, conhecido por muitos. O negócio do século XXI. Então, ou seja, qual é o negócio do século XXI? O que atualmente, segundo especialistas, É algo que, de fato, está movimentando a economia mundial. Que seria uma espécie de âncora Estarmos inseridos no que seria, de fato, O principal negócio do século XXI. Então, nós vamos assistir um vídeo. Esse vídeo, ele dura em torno de cinco, seis minutos. Mas é bem interessante Para que nós possamos ter uma visão A respeito do verdadeiro negócio do século XXI. Porque, justamente, esse vídeo vai versar a respeito disso. Vendas diretas. Um negócio de rápida prosperidade. Alguns o dominam como o negócio do século XXI. Pessoal, eu travei aqui só para confirmar Se estão ouvindo o som. Se estão com áudio no vídeo. Sim. Ok. Vamos continuar. Todos os caras. Muitos o chamam de negócio à prova de recessão. O investidor bilionário Warren Buffett O chama, simplesmente, de um melhor investimento que já fiz. É uma indústria que está crescendo constantemente durante os últimos 20 anos. Crescendo mais de 91% apenas nos últimos 10. Uma indústria que tem vendas anuais de mais de 30 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E mais de 100 bilhões de dólares no mundo. A indústria de vendas diretas. E para 13 milhões de americanos. E 55 milhões de pessoas no mundo. E fazem parte desta indústria hoje. O negócio está decolando. Por quê? Porque o negócio está prosperando rapidamente. Há quatro motivos. Propaganda boca a boca. O crescimento de negócios baseados em casa. Baixo risco. E alto retorno. E não exige experiência. Como cidadãos da era da informática, somos constantemente bombardeados por mensagens. Pela televisão, imprensa, outdoors. A verdade é que não confiamos mais na sobrecarga de mídia. Mas nós ainda confiamos nas indicações pessoais dos nossos amigos e família. É um simples fato da natureza humana. Que qualquer produtor de Hollywood conhece bem. Nada vende melhor que a indicação de um amigo. Podemos chamar de marketing de indicações. Boca a boca. Pessoa a pessoa. Chame como quiser. É um grande negócio. E é o que está impulsionando a indústria de vendas diretas. Em vez de pagar milhões por propagandas tradicionais. As empresas de vendas diretas pagam as pessoas que usam. Adoram entusiasticamente. E falam sobre seus produtos e serviços. Essas indicações de pessoa a pessoa. Podem acontecer no trabalho, num café, pelo telefone ou pela internet. Ou em qualquer outro lugar. O lendário especialista em administração e autor de best-seller Tom Peters. Diz que a venda direta é a primeira mudança verdadeiramente revolucionada no marketing. Há uma geração, o caminho mais seguro para o sucesso financeiro era ir para a faculdade e conseguir um bom emprego numa boa empresa. Ter negócio próprio era arriscado. Hoje é o contrário. Hoje mais de uma em cada oito residências dos Estados Unidos tem uma empresa baseada em casa. De acordo com o mundialmente famoso economista Paul Zane Pilser, estamos no meio do crescimento de negócios baseados em casa, que não mostra sinais de recessão. E trabalhar em casa significa não ter mais que se locomover. E não ter mais chefe. Você escolhe quando trabalhar, como trabalhar e com quem trabalhar. Você sabe como era antes. A única forma de assegurar uma aposentadoria e um bom seguro de saúde era trabalhar como empregado de uma empresa. Não é mais. Negócios baseados em casa não é uma onda do futuro. É uma onda do presente. Assim como a reportagem da revista Fortune relatou, esqueça o Olerite, seus dias de emprego acabaram. É o mundo de empresário agora. De fato, recentes mudanças na legislação tributária dos Estados Unidos nivelaram as condições. Dando aos empresários domiciliares o mesmo tipo de benefícios de impostos dados a funcionários de empresas. Repetindo, ter um negócio em casa permite que você obtenha benefícios substanciais. Isso pode significar uma economia sensível para você. Criar o seu próprio negócio, começando do zero, pode ser caro e arriscado. Mas não com vendas diretas. Por quê? Porque uma empresa de vendas diretas típica lhe fornece todas as ferramentas, sistemas e treinamento que você precisa para começar e ter lucros imediatamente. E com baixo custo para abrir o negócio. Esta facilidade de início faz das vendas diretas um método prático e acessível para milhões de pessoas terem uma receita adicional, trabalhando meio período sem deixarem seus empregos. Este foi o aspecto das vendas diretas que chamou a atenção do autor de best-seller e especialista em planejamento financeiro, David Park. A perfeição das vendas diretas é que tudo está pronto para você. Você só precisa encontrar uma empresa bem conceituada que ofereça um produto ou serviço no qual você acredita e pelo qual possa se apaixonar. E Jim Collins, autor do best-seller Construído para Durar e de bom para ótimo, resume as vantagens das vendas diretas desta forma. Este negócio oferece a forma mais sistemática para indivíduos comuns alcançarem o sucesso econômico. Talvez o motivo mais forte para todo este impressionante sucesso e extraordinária popularidade das vendas diretas seja simplesmente este. Qualquer um pode fazer. O sucesso em vendas diretas não exige formação especializada ou experiência em administração. Você não vai encontrar limitações, nem discriminação de sexo. O autor do best-seller Mundial, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, Stephen Colby, diz É uma oportunidade empresarial onde as pessoas podem usar seu talento e sua paixão para um bem maior. Empresas de vendas diretas fazem parte da estrutura dos Estados Unidos há mais de 100 anos. Mas nos últimos anos a indústria começou a decolar. A medida que bem conhecidos especialistas em negócios e as 500 empresas da Fortune começaram a apostar neste extraordinário sucesso. Sendo especialista em investimentos na Bolsa de Valores, Warren Buff chocou a Wall Street em 2002 quando comprou uma grande empresa de vendas diretas para sua companhia holding, a Berkshire Hathaway. Buff agora possui três empresas de vendas diretas e diz É o melhor investimento que já fiz. E Warren Buff não é o único. Uma constante torrente de grandes investidores viu o futuro e está apostando também. Da Hallmark Cards, Rider Digest, Sir Richard Hamsay, o bilionário por trás da Virgin Records, Virgin Atlantic Airways, do Citigroup a Time Warner, todos estão subindo a bordo. E agora você sabe porquê. O seu sucesso é impulsionado pelo boca a boca. Através de empresas baseadas em casa, com baixo risco e alto retorno. E qualquer um pode fazer, independentemente da sua idade, condição financeira, formação ou experiência. Para os 13 milhões de americanos e 55 milhões de empreendedores no mundo. E já estão no negócio e estão decolando. Se você está preparado para começar a construir seu próprio negócio de vendas diretas, fale com a pessoa que fez a apresentação deste vídeo para você. Estou conseguindo compartilhar slides ou não? Não. 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 Agora sim. Agora sim. Agora sim. Obrigado. Então, esse vídeo justamente responde a esta pergunta, né? Qual é o negócio do século XXI? E vocês percebam, pela definição das imagens, que esse vídeo não é novo. É um vídeo já que tem aí mais de uma década. E há muito tempo já era antevisto que isso iria acontecer. E hoje não é mais uma tendência de mercado. É uma realidade. Negócios baseados em casa. Quando eu tive, uma das vezes que eu fui nos Estados Unidos, eu pude confirmar que lá existe, por exemplo, energia elétrica com vendas diretas. Você escolhe uma concessionária de energia elétrica que seja com vendas diretas. Plano de telefonia de celular com vendas diretas. Você abastece o veículo, vendas diretas. Compra o gás para cozinhar em casa, vendas diretas. Supermercado, vendas diretas. Então, ou seja, de fato, é algo que já está acontecendo de maneira muito premente e cada vez mais. Nós vamos ter o privilégio agora de ouvir o relato de uma pessoa que trabalha há muito tempo com vendas diretas. O nome desse colega é José Rui de Nobre, que está conosco na sala. E ele vai relatar para nós a experiência que ele teve ao iniciar o trabalho dele com vendas diretas, para ilustrar se realmente o que está nesse livro, o que está no vídeo, é realmente uma realidade. Rui, por favor, compartilhe conosco a sua experiência. Rui, por favor. Rui, por favor. Se o Rui está falando, aqui eu não estou ouvindo. Também não, Ana. Eu também não. Está certo, ele me respondeu aqui que não está conseguindo conexão. Nós vamos ter que ouvi-lo mais tarde, senão está conseguindo conexão. Então, nós vamos ouvir-lo mais tarde. Oi, só um momentinho aí, doutor Renan. Opa, Bené. Tranquilo. Então, pessoal, dando continuidade, em relação às vendas diretas que o Rui depois vai dar o depoimento, existem, como falei, várias possibilidades, no caso, por exemplo, nos Estados Unidos e vários outros países do primeiro mundo. E este que foi citado no vídeo, o Paul Zenpeiser, ele falou a respeito de que a grande indústria desse novo milênio seria justamente a indústria do bem-estar. É uma indústria trilionária. Então, realmente, essas pessoas que analisam, que antevêm o que vai acontecer, eles dificilmente erram, porque eles têm o dom e estudam para tal. Então, nós vamos apresentar para vocês uma empresa que tem já exatamente tudo a ver com essa questão de vendas diretas e com saúde, qualidade e bem-estar. E essa empresa é Doterra. E fica a pergunta, você conhece a Doterra? A Doterra é uma empresa que foi fundada em 2008, nos Estados Unidos, bem no oeste daquele país, num estado chamado Utah. E essa empresa, então, vai completar 13 anos agora, no mês de maio, e ela tem uma missão muito interessante, muito diferente, que é compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico com a humanidade. Essa é a missão da empresa. Vários hospitais usam os óleos essenciais, a nível de mundo. No Rio Grande do Sul, temos também o Hospital de Cachoeira, Santa Cruz, que usam os óleos essenciais. Várias celebridades estão também usando os óleos essenciais, inclusive da nossa marca Doterra. E existem vários tipos de óleos essenciais. Porém, nós temos conosco na sala o doutor Renan, que tem um grande conhecimento a respeito dos óleos essenciais, e ele vai nos falar a respeito da parte científica, ou seja, se o óleo essencial é crendice, se é ciência, ou seja, da penetração desses óleos a nível de mundo e a experiência que ele tem. Então, doutor Renan, por favor, faça uso da palavra. Opa, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, podendo conversar um pouquinho com vocês, mesmo que a participação seja rápida. Não estou aqui com os melhores trajes, apropriado para a conferência. Estou aqui com a roupa de implantão, em implantão, inclusive aqui no Hospital Santa Cruz, um hospital que faz uso dos óleos essenciais no bloco cirúrgico, na maternidade, na unidade de cuidados intensivos, de cuidados intensivos da pediatria, na UCI. Então, o que falar a respeito dos óleos essenciais, eu estudei bastante os óleos essenciais de 2018 para cá, desde que conheci a do Terra, me despertou o interesse pelos óleos essenciais como forma geral. Então, o que eu posso falar a vocês a respeito é o seguinte, a aromaterapia é um ramo dentro da medicina, dentro das ciências de saúde. No Brasil, ela faz parte das PICs, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. E ela faz parte dentro de um ramo da medicina, divide, na realidade, entre dois ramos, o ramo da homeopatia e o ramo da nutrologia. Então, os óleos essenciais, eles são extratos de plantas, e eles têm propriedades terapêuticas, eles têm princípio ativo. O que significa que, quando é em contato com as nossas células, eles conseguem entrar dentro dessas células e desencadear uma resposta celular. Essa resposta pode ser variada, pode ser a produção de um hormônio, pode ser interromper a produção de um hormônio, pode ser alterar o metabolismo da célula, pode ser produzir mais antioxidante, produzir material para cicatrização celular. E isso é matéria científica. Então, existem sites em que é possível obter conhecimento a respeito dos óleos essenciais de forma gratuita, outros de forma paga. Mas, então, eu só queria inverter aqui a câmera para mostrar para vocês. Então, não é a melhor forma de mostrar, mas eu estou aqui na base de dados up to date, mostrando, então, tipo, é um site de pesquisa médica, o mais famoso, a princípio, é a base de dados mais utilizada para ver o que tem de mais atual. Então, aqui, vocês podem ver que tem, eu só coloquei simplesmente aqui a pesquisa óleos essenciais, já tinha feito isso várias vezes, né? E aqui tem, tipo, ele como práticas complementares de tratamento de ansiedade, como suplementação diária, né? Tipo, a medicina alternativa em pediatria, né? E se fala em medicina alternativa, no caso, alternativa ao uso convencional de medicamentos, né? A medicina alopática que a gente conhece. E só coloquei aqui também, né, o outro site de pesquisa, né? Não é exclusivamente médico, mas muito utilizado pelos médicos que atuam na área da pesquisa, né? Para a busca de pesquisas novas, né? Tanto as consolidadas quanto não consolidadas. E aqui, por exemplo, digitando óleos essenciais, né? A gente vê mais de 25 mil resultados para essa pesquisa, né? E é interessante esse gráfico aqui, né? Mostrando o surgimento dessas pesquisas, né? Respeito de óleos essenciais, né? Mostrando que de 1833, né? Quando data as primeiras publicações de óleos essenciais. E veja a exponencialidade com que esse gráfico, ele cresce, né? No nosso século, especialmente agora, né? No nosso ano. Então, eu queria mostrar, então, que os óleos essenciais, eles são uma realidade, né? Dentro da saúde. É algo extremamente atual, né? É um trabalho de pioneirismo. E muitas pessoas, elas têm buscado, né? Esse ramo de alimentação, de emagrecer de forma saudável. De conseguir tratar realmente da sua saúde, né? É interessante notar que o termo tratar a saúde, né? Promover saúde, cultivar a saúde é um termo novo, né? Até então, a gente sempre abordava a situação, tipo, de tratar doenças, eliminar doenças, né? E, de fato, os remédios, os medicamentos, eles não têm o poder de promover a saúde, de nos garantir um corpo saudável, né? Eles têm a situação, tipo, de amenizar o efeito das doenças, impedir a instalação delas, né? Enfim, principalmente quando se trata de doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, obesidade, os remédios, eles têm uma dificuldade, né? De conseguir nos proporcionar a cura, né? Então, os óleos essenciais, eles são utilizados hoje no meio médico. É uma realidade. É científico, existe muita pesquisa a respeito. Hoje em dia, são poucos os profissionais, como um todo, que dominam essa ciência, né? Mas é crescente e já é considerado grande o número de profissionais que estão em aprofundamento dos seus estudos nessa área, né? Dentre esses, eu me incluo. Então, mesmo que rápido, era essa a minha participação, isso era o que eu tinha para colocar, e deixo o tempo aberto se o palestrante tiver alguma pergunta dele mesmo ou se alguém, ou se ele quiser selecionar o comentário ou a pergunta de alguma pessoa, para mim responder rapidamente, para mim não ficar muito tempo sem chamar paciente, né? Para consultar. Então, doutor Renan, agradecemos a tua participação, já foi suficiente sair dos sacrifícios que estás fazendo para nos atender. Então, foi muito bom, está tudo gravado, com certeza o pessoal vai querer, porque são informações técnicas. Realmente agradecemos e bom plantão aí, que eu sei que muitas vidas estão dependendo aí do trabalho de vocês e aproveitamos aí para parabenizar a maneira como vocês têm se exposto para poder salvar vidas e ajudar familiares, que muitas vezes podem ser até familiares nossos. Gratidão. Tá certo, muito obrigado. Então, tá pessoal, isso aí, lavem as mãos e usem máscara. E vamos proteger. Um abraço. Até. Um abraço, obrigado. Um ótimo plantão. Obrigado. Ok. Então, pessoal, bem importante nós ouvirmos, a ciência, ouvirmos que realmente é algo oficial, ódios essenciais, e não que é uma crendice popular. Então, agradecemos, doutor Renan, por ter nos ajudado com suas instruções, com suas palavras. E agora, então, nós vamos ter o privilégio de ouvir dois depoimentos de colegas nossos de trabalho que têm utilizado e promovido a utilização dos ódios essenciais. Então, inicialmente, nós vamos ouvir a colega Maria Terezinha Lento e, logo após, o colega Gilberto Boff, nessa sequência. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, o meu nome é Maria Maria Terezinha Lento. Tá no dia 23 de janeiro, dia 26 de janeiro, eu completei um ano de doterra. Por que que eu vim para a empresa? Eu vim pelo negócio. Só que, para fazer o negócio, eu tenho que saber o diferencial do produto. Eu nunca entrei em uma empresa sem ter, como é que eu vou dizer, algo que me fizesse a diferença. Aí, quando o dia 26, o Moisés me encontrou, que a gente, então, combinou, que ele veio conversar comigo, e eu disse para ele, Moisés, mas eu preciso saber o que os olhos fazem. Porque eu nunca tinha escutado falar de olhos, nunca tinha escutado nada, que eu sabia que era um cheiro. Então, até ali. Aí, ele me perguntou, Tere, você tem algum problema de saúde? Eu disse, não. Não sou de tomar remédio, realmente. Assim, ó. Sempre fui muito saudável, graças a Deus. E daí, só que eu me lembrei que eu tinha, em 2019, me deu uma... Que é o lado emocional, no dia 21 de maio. E no dia 25 de maio, misturou uma hemoróide com uma fissura terrível, pessoal. E eu passei o ano inteiro de 2019 tratando. Ela melhorava e voltava. Então, muitas vezes, era só no banho. Às vezes, eu conseguia usar um lenço umedecido. E assim se foi. Então, em janeiro de 2020, no ano passado, a doutora disse assim, ó. Você não tem mais como continuar deste jeito. Nós vamos fazer este tratamento ainda. E depois, no dia 26 de fevereiro, você vai ter que fazer a cirurgia. Ok. E aí, quando, então, o Moisés me falou, e aí eu comecei a fazer o quê? No dia 27, eu comecei a tomar o óleo de copaíba, junto com o orégano e o limão siciliano. Eu fui na botânica da minha cidade, pelas cápsulas, e eu botei uma gotinha de cada, todas as manhãs. Aí, em cinco, seis dias, assim, eu já sentia diferença, assim, ó, nossa, eu já... Eu disse assim, eu não tomei o remédio. Eu disse assim, não. Ou eu vou ter uma diferença ou não. Eu deixei o medicamento de lado por minha conta. Ninguém me pediu nada. Ok. Aí, quando deu dez dias, mais ou menos, eu disse assim, nossa. Eu disse assim, mas alguma coisa está acontecendo. Então, assim, ó, exatos 15 para 16 dias, eu tive a recuperação completa, mas completa mesmo, de verdade. Essa minha história, vocês podem me perguntar, há 30 anos, e é uma realidade, tá? Então, no dia 25, que a gente tem que pegar o preparo para fazer a tal da cirurgia, né? E eu marquei, então, um horário com a doutora para ela me examinar. E ela me examinou, e ela olhou, e ela voltou para a mesa, e disse a ela, mas você é a Maria Terezinha? Eu digo, sou eu. Diz ela assim, mas você não tem nada? Porque não ficou, simplesmente não tem nada, nem cicatriz. E aí, eu disse assim, então, ela me perguntou, daí eu falei que é isso, 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 mas eu não conhecia, eu não sabia o que era, porque o Moisés tinha ido para Guatemala, não tinha contato com ninguém. Então, eu só sei que eram esses três olhos. Então, assim, ó, essa minha história, assim, eu não tenho mais, assim, muita outra coisa, mas, assim, o meu começo. E aí que eu confiei, eu disse assim, não, realmente é isso, eu quero fora os outros depoimentos, mas como era um, e esse, assim, foi muito forte para mim, que fez a decisão de vir para a empresa. Eu sou muito feliz, muito obrigada, tá, Moisés? Muito obrigada por você ter persistido comigo, tá? Gratidão é eterna. Acho que é isso. Ok, colega, excelente. Obrigado por compartilhar conosco esse tipo de experiência que realmente nos anima e nos motiva. Gratidão. Agora, então, vamos ouvir o próximo, que é o colega Gilberto Boff. Bueno. Vou ativar aqui. Então, eu, quando eu conheci os olhos essenciais, o Moisés até aqui, inclusive, me convidou, né? Mas o meu maior problema mesmo foi a parte de insônia, né? Eu tinha uma insônia, assim, que eu acordava três, quatro, cinco vezes, às vezes, à noite, e depois, nem contando mil carneirinhas, eu conseguia dormir, né? Então, era bem complicado. E aí, eu comprei o kit, na realidade, o Moisés, na época, eu nem sabia direito qual é que eram os olhos, e eu também menos ainda, né? Então, era... Ele até disse, ah, eu de olhos não entendo muita coisa. Tá bom. Aí, eu fui pegar e fui estudar um pouco mais os olhos, e aí, eu fui perceber que o lavanda me ajudava. Eu botei uma gotinha de lavanda em cada lado do travesseiro, e olha, que noite bem dormida, né? Dormi super bem, e daí, foi muito boa aquela noite de sono. e aí, dali pra frente, sempre quando eu tenho algum sintoma de insônia, eu durmo. E é muito importante também, assim, quando a gente vai tomar muito chimarrão, aumenta o triplo da dose de lavanda, né? Porque o gaúcho gosta de tomar chimarrão de noite. Então, se isso acontecer, você tem que aumentar a dose, de preferência, depois que parou de tomar chimarrão, tomar uma aguinha, assim, com lavanda, pra poder ter um sono mais sereno, né? E pra mim, foi maravilhoso. e eu parto da rinite que eu tinha também, o Brit me ajudou a descongestionar e a limpar tudo, eu consigo dormir muito bem até hoje, e são óleos que eu amo e que eu sempre vou usar o resto da minha vida por causa, justamente, dos benefícios que eles trazem. Obrigado. Ok, Gilberto. Obrigado, então, aí, pelo teu depoimento. E são exemplos, então, de situações que as pessoas resolveram com óleos essenciais. Se eu fosse dar os meus depoimentos aqui, precisaria de muito tempo. Então, esses produtos realmente funcionam. Doterra, quer dizer, dá de vão presente natureza e é um privilégio gigantesco nós termos conosco esses presentes, essas dades natureza pra nos ajudar a ter mais qualidade de vida e mais saúde. Gratidão, então, pelos depoimentos. E, na sequência, então, nós vamos dar continuidade mudando, então, de tela. Nessa tela aí tem alguns exemplos de óleos essenciais, são em torno de 160. Cada óleo essencial trata em torno de 140 situações diferentes no que tange a parte física, emocional e dependendo da crença de cada um, até mesmo a parte espiritual. A Doterra não trabalha apenas com óleos essenciais, são vários outros produtos. Xampu, condicionador, sabonete, alguns não têm no Brasil ainda, como, por exemplo, desodorante não tem no Brasil, perfumes em breve teremos no Brasil, mas além do que eu citei, nós temos também shake, nós temos suplemento vitamínico, ômega 3, nós temos hidratante, produtos para rejuvenescer, creme dental, ou seja, uma série ampla de produtos, como a Doterra no Brasil é fabricante, vários outros produtos que estarão vindo na sequência. E, justamente, na medida como esses produtos chegam até nós, é diferente do que nós estamos acostumados, ou seja, nós não vamos encontrar esses produtos em farmácias ou supermercados, nem com representantes comerciais, funcionários da empresa, e sim através de pessoas do dia a dia. Então, eu conheci através de amigos, muitos que estão aqui na sala também, e assim vai ser com várias pessoas que ainda conhecerão esses produtos, porque no Brasil a empresa tem apenas dois anos, e de cada mil brasileiros, apenas um está usando os nossos produtos. Então, privilégio enorme para aqueles que já estão usando, para você que está conhecendo hoje, e através da sua decisão, várias pessoas poderão ser abençoadas com a situação de intoxicar menos o organismo, de usar menos drogas lícitas, mas que tem N efeitos laterais, podendo, então, utilizar aquilo que é o normal, que é aquilo que a natureza, na sua sabedoria, reservou para o ser humano ter mais saúde e mais qualidade de vida. Então, existe na Doterra um plano de compensação, ou seja, compensa nós comprarmos produtos dessa empresa. No momento que você vai na prateleira do supermercado da loja da farmácia, você paga e recebe. Junto a Doterra é diferente. Alô? Desculpa, só interromper, é que tu está aparecendo na tela cheia e as lâminas que tu está colocando estão bem pequenininhas no canto, não sei se... Ah, ok. Mas para mim está certinho? Para mim está certo também, Doutor. É? Também para mim está certo. A configuração da tela dele e daí no computador dele, desculpa. Então é aqui na minha tela, desculpa. Tranquilo, obrigado aí a ajuda de todos. Então, ou seja, compensa comprar os produtos dessa empresa pela seguinte situação, a Doterra é uma empresa de vendas diretas e lembra que nós falamos no início, que nós mostramos no início com pessoas que são renomadas que vendas diretas é um negócio do século XXI? Pois bem, a Doterra opera desta forma, ou seja, de um lado a fábrica, do outro lado nós consumidores. Então, eu tenho uma notícia ruim para todos. Nós vamos precisar consumir produtos pelos restos de nossas vidas. Não tem como ficar sem sabonete, não tem como ficar sem creme dental, se alguém ficar, por favor, não chega perto de mim, se for desodorante, pior ainda. Nós precisamos utilizar produtos do dia a dia, produtos que são essenciais, porém, nós somos acostumados a comprar de terceiros e quando nós compramos de terceiros lá, justamente nesse estabelecimento que eu citei, o produto que lá está chegou passando por atravessadores, canais de intermediação. Da fábrica até nós, passou por vários intermediadores. e nós, com nossas necessidades, pagamos a boa vinda desses intermediadores. Essas pessoas, em geral, elas têm carro importado, colocam filhos no colégio particular, têm férias maravilhosas, porque simplesmente pegam de um e repassam para outro. E nós que estamos ou estávamos sustentando essa boa vida. Então, o que são vendas diretas? Nós compramos diretamente da fábrica. A fábrica tem um lucro muito maior. E o que essa fábrica faz para nos manter fiéis a ela e até mesmo para ajudarmos a divulgar os seus produtos, a sua logomarca? Essa fábrica devolve para nós produtos totalmente graça e dinheiro vivo. Então, é um consumo inteligente aonde quem ganha dinheiro agora não é mais o atravessador e sim você com as suas fortes necessidades de consumo, como falei, vão perdurar pelo resto de suas vidas. Enquanto nós não tínhamos esse conhecimento, tudo bem. agora você sabe que se você comprar de você mesmo, de acordo com o que nós iremos explicar a seguir, você terá benefícios que antes, até então, você ofereceu a intermediários, atravessadores que você nem conhece, que eles não te agradecem, mas você é que causa essa boa vida desses grupos ou dessas pessoas. Então, agora nós vamos ter o privilégio de ouvir o colega Rui Nóbrega, que justamente é uma pessoa que conheceu este mercado de vendas diretas há muitos anos atrás e ele poderá, vai falar para nós se realmente vale a pena nós mudarmos hábitos de consumo e passarmos a comprar de quem nos bonifica, quer seja com produtos, quer seja em dinheiro vivo. Rui, por favor, compartilhe sua experiência conosco. Boa noite, meu nome é Rui Nóbrega, como o Moisés falou, eu sou um ex quase tudo, ex, já tive restaurante, lanchonete, sorveteria, oficina mecânica, sou cabeleireiro, tive escritório de representação de vendas de produtos para salão e dentro do meu salão um dia um cliente me falou sobre esse sistema de se associar a uma empresa, usar a marca deles, divulgar e ganhar comissão. Vejam bem, ele me falou isso, ele era meu último cliente, o nome dele, nunca esqueci, Carlos Gorla, ele era contador da Citro Suco, que Citro Suco é a maior exportadora de suco de laranja do Brasil, no Porto de Santos, em que ele trabalhava. Então, ele me falou aquilo e ele me deu um livro. Eu, nessa noite, eu não dormi, eu passei a noite lendo o livro e terminei o livro até de manhã, achei aquilo fantástico, fui num evento no domingo seguinte e pronto. Lá estava eu me associando à empresa e consumindo os produtos. Simples assim, eu uso os produtos que eu compraria de outra marca da empresa, converso com amigos, divulgo e ganho comissão do que eles compram. Fazendo isto, eu não só deixei minha profissão de ser cabeleireiro, como há muitos e muitos anos eu não tenho mais que acordar para ir trabalhar em lugar nenhum, eu já cheguei a ter redes de 300 mil pessoas. Imagine 300 mil pessoas. quando alguém pensa em 300 mil pessoas, nossa, como ele conseguiu 300 mil pessoas? Não, eu não consegui 300, eu tinha 300 mil na minha rede, mas eu, diretamente a mim, eu tinha 16 pessoas trabalhando. Esses 16 se transformaram em 300 mil. e isto fez com que eu pudesse ganhar cheques milionários. Vou dizer a vocês que salários do tipo de jogador de futebol, não Cristiano Ronaldo, óbvio, mas jogadores do Brasil, sim, já ganhei quantias desse volume, simplesmente usando a marca e divulgando. Então, digo para vocês, eu chamo este do menor, maior negócio do mundo. menor porque você consegue se associar com muito menos do que custa talvez o celular que está na sua mão. E ele pode lidar de volta mais do que você sendo dono da melhor panificadora da sua cidade, do melhor posto de gasolina da sua cidade ou de um grande supermercado da sua cidade. Com este pequeno negócio, você pode fazer renda maior que um grande negócio. Então, é isso, meu depoimento. Obrigado. Obrigado, Rui. Então, realmente, eu participei de eventos fora do Brasil onde eu vi o Rui receber cheques que estão, inclusive, publicamente na internet que eu pensei assim, poxa, eu não queria o cheque inteiro, eu queria só um pedacinho daquele cheque. Então, realmente, funciona, o Rui é um exemplo vivo disso, não é o único, tem várias pessoas que realmente mudaram literalmente de vida fazendo o que? Usando produtos que de alguma marca vão ter que comprar, de algum lugar vão ter que comprar e divulgando os resultados. Tem uma terceira coisa a ser feita? Não tem. Vendas diretas é isso, é você usar e compartilhar com os demais aquilo que aconteceu com você. Simplesmente isso. Quando eu conheci a empresa do Oterra em 2018, eu fui o cadastro 5 milhões e poucos mil. À tarde, eu fiz os cadastros, a gente chega a cansar de tanto cadastro que faz, mas que bom, é um cansaço agradável, já foi o número 10 milhões e poucos mil. Ou seja, a empresa dobrou em apenas dois anos e alguns meses. Já são hoje em torno de 11 milhões de pessoas espalhadas por várias nações do mundo. E a empresa vai completar 13 anos no mês de maio. Então, bem-vindo ao mercado de vendas diretas. Um mercado revolucionário que nós vimos no início é realmente um negócio do século XXI e parabéns para você que está tendo acesso a essa informação de maneira tão privilegiada, porque se tem mil pessoas, a cada mil pessoas, uma está usando no Brasil e você está tendo esse conhecimento hoje, você, com certeza, pode fazer parte desse um em cada mil e amanhã depois vai ser cinco em cada mil, vai ser dez, vai ser vinte, vai ser cem em cada mil e nós estaremos contando para outros a história que o Rui contou agora. Imagina 300 mil pessoas na equipe através de uma decisão que ele tomou. No meu caso, de 2018 para cá, hoje bateu 66 mil pessoas na minha equipe, pessoas que toda vez que comprarem produtos para satisfazer as suas cidades pessoais e familiares estarão indiretamente colocando valores na minha conta bancária. Esse dinheiro ia para onde antes? Para atravessadores, agora esse dinheiro vem para nós, para a nossa comunidade, para a nossa cooperativa de consumidores. Então, a Doterra tem um histórico muito interessante, está aí, contra fatos são argumentos. Será que esse negócio funciona? Será que esses produtos são bons? Vejam só, 2008, a empresa começa no mês de maio, zero, zero venda, zero clientes. No mesmo ano, fecha com um milhão de dólares em vendas. Um milhão de dólares é muito, muito dinheiro. Quando a empresa chegou em 2015, sete anos de vida, um bilhão de dólares em venda. Então, será que funciona a venda direta? Será que boca a boca funciona? Será que os nossos produtos atendem as cidades às pessoas? Um bilhão de dólares em vendas em apenas sete anos de existência. Uma empresa que não pegou um dólar em banco e que não teve nenhum investidor com capital. Pessoas simples como nós tiveram uma ideia, trabalharam duro e chegaram nessas cifras. E agora, nós não temos os dados de 2020, mas estima-se que foi algo um pouco acima de 3 bilhões de dólares a receita da empresa anual no exercício de 2020. Então, bem-vindo a esse mercado gigantesco, bem-vindo a fazer parte das vendas diretas com a empresa que mais cresce no mundo, disparadamente, que é a Doterra. Então, como funciona? No momento que nós nos cadastramos junto à Doterra para que possamos comprar diretamente da empresa, nós já temos uma vantagem muito atrativa, 25% de descontos, começa com 25% de descontos, depois aumenta. Então, ou seja, você passa a comprar mais barato. Primeira grande vantagem. Segunda grande vantagem, no momento que você se cadastra, você recebe uma loja online representada por um link e quando este link for difundido por você por Brasil afora, como se diz, cada vez que alguém comprar um produto da Doterra utilizando o seu link, você vai receber os 25% de comissão. Olha que interessante, o que você fez? Você espalhou o link e toda vez que alguém comprar produtos utilizando o seu link, você vai ter essa comissão de 25%, como se você tivesse ajudado a pessoa a escolher, tivesse encomendado por ela, entregue, recebido e cobrado da pessoa. Você não faz nada disso, o sistema que faz para você. Então, realmente, algo muito moderno, muito interessante. Uma vez cadastrado na empresa, eu posso participar de um programa de descontos, que é um programa de fidelidade. E no momento que eu, então, decido utilizar esse produto no dia a dia da minha família, decido que eu quero diminuir a entrada de tóxicos na minha casa, que eu quero que a minha família seja realmente portadora de bem-estar, no momento que eu começo a fazer isso com um hábito, utilizando o creme dental daqui, shampoo, desodorante, sabonete, ou seja, no momento que eu trago para a minha família produtos 100% naturais, com toda a qualidade, com todas as garantias, eu passo a ter mais descontos da empresa. Esses descontos, eles começam com mais 10% e chegam a mais 30%, que se somam àqueles 25% iniciais, totalizando 55% de descontos, é mais que a metade do preço. então é tão interessante o sistema que ainda assim existem promoções mensais que o tornam ainda mais baratos. E a principal delas é uma promoção que quando tem o pessoal enlouquece e deixa nós também que estamos enfrentando a empresa também um pouco birutas, porque muitas pessoas querem comprar, que é uma promoção que você compra um, paga por um e recebe outro de graça, totalmente graça. Então, ou seja, era assim, me cadastrei 75%, com os descontos adicionais que eu adquiri, com a minha fidelidade, 45%. Comprou um, ganhou outro, 22,50%, ou seja, cinco vezes a menor. Então, vale super a pena se cadastrar para colocar saúde e qualidade de vida dentro do seu lar e pagar cada vez menos por isso. Só que é tão evidente, claro e óbvio que se cadastrar é super vantajoso que as outras pessoas também enxergam isso, por isso essa avalanche de cadastro, as pessoas entendem que é muito melhor se cadastrar e comprar direto da fábrica. Mas no momento que eu, através da minha propaganda, através das minhas experiências pessoais, que nem a Tere e o Gilberto compartilharam conosco aqui, quando isto ocorre, o que é o ganho? No momento que eu indico pessoas para comprar do Tere, para se cadastrar junto a essa fábrica gigantesca. Olha que interessante, a empresa possui um sistema que me bonifica em dinheiro e no momento que eu, então, cadastro alguém e essa pessoa compre direto da fábrica através do meu auxílio, eu recebo comissões em reais. Somando o que eu, quem me cadastrou e quem cadastrou e quem me cadastrou, ou seja, os meus ascendentes recebem, dá um total de 35% sobre as compras de tudo o que o novo associado, como diz o meu amigo Álvaro, ou como um novo membro da Doterra, comprando os primeiros 60 dias. Então, quando eu me cadastrei em 2018, durante os primeiros 60 dias, o que eu comprei gerou comissões de 20%, 10% e 5% para os meus ascendentes, pessoas que chegaram ao sistema antes que eu. E à medida que eu tive experiência com os produtos e decidi que eu iria ofertá-los, eu também passei a cadastrar novas pessoas na empresa. E toda vez que essas compravam, eu recebia comissão de 20% durante os primeiros 60 dias. Isso acontece até hoje. E quando as que eu cadastrei cadastram alguém, elas recebem 20% e eu recebo 10%. E quando estas, os que eu cadastrei cadastrarem alguém e cadastram, felizmente, todo mês, quem cadastrou 20%, quem eu cadastrei cadastrou esse segundo 10% e eu recebo 5%. Então, 35% de tudo que a pessoa compra nos primeiros 60 dias são calculados pontos e vem essa comissão em reais na conta de cada um que com sua propaganda fez com que essa empresa se tornasse cada vez mais conhecida. Como que eu controlo isso? Através de um relatório. Eu recebo um login, uma senha que a gente chama de escritório virtual e lá você mensalmente recebe um relatório detalhado. Então, aí na tela, uma pessoa com o sobrenome Ludwig fez contas, essa pessoa foi indicada por mim, me gerou uma comissão de 20%, o valor em reais está ao lado. Outra, que ali parece pet, mas não é um bichinho, é um pedaço, o nome de alguém que é pet, é que as identidades precisam ser preservadas, então eu tapei o nome. Essa pessoa não fui eu que cadastrei, alguém que eu cadastrei cadastrou-a. Então, portanto, eu nem sei que pet esse é, se é peter, não sei dizer. E essa pessoa então me gerou 10% que deu aquele valor que está direito. E uma pessoa chamada parecida, também, para mim não apareceu ainda parecida, não sei quem que é, também se cadastrou através de alguém que eu cadastrei, cadastrou-a e cadastrou-a parecida. E aí isso gerou para mim 5% que deu o valor que ali está. Não tem que se preocupar com nada, o relatório ele é completo, preciso e muito claro. Agora, 60 dias passam rapidamente, só que os 35% continuam após 60 dias. Ou seja, as compras que eu realizei após 60 dias e realizo até hoje e quero continuar comprando, isso gera 35% também, porém, não mais para 3 ascendentes, sim agora para 7 ascendentes. Ou seja, aqueles 35% que eram diluídos entre 3 ascendentes, agora são diluídos entre 7 ascendentes. Por outro lado, as pessoas que eu tive o privilégio de receber na minha equipe de consumidores na Adoterra, desta cooperativa fantástica, essas pessoas também me geram comissões de 35% cada vez que compram, desde que estejam até o meu sétimo nível. Esses valores que estão aí na tela são valores assustadores. Pessoal, eles são reais, eu testifico disso, que são valores reais. Primeiro, porque eu participo dessas receitas mensalmente e porque várias pessoas que eu cadastrei direto ou indiretamente participam dessas receitas. São números reais. Nós já temos no Brasil pessoas com redes prontas ganhando até o sétimo nível o valor que está aí na tela. Nossa, mas que dinheiro gigantesco mensalmente, mensalmente. Pois bem, valores assim você colocou na conta bancária dos atravessadores durante toda a sua vida. E a sua opção agora é você dar um basta nisso e passa a trazer esse recurso para a sua família ou você continua abastecendo essas redes atravessadores. Em país de primeiro mundo essas redes atravessadores estão sumindo porque vendas diretas é de fato o negócio do século XXI. Para as pessoas que têm um pouco mais de pressa, aqui é um relatório, não é muito diferente do anterior, porém sete, seis, de acordo com o nível de cada um e os valores que me remunerou as pessoas que fizeram essas compras no mês que foi no caso extraído esse relatório. Para quem tem mais pressa ou mais necessidade, ou seja, quem tem que se virar nos 30, existe um bônus muito interessante chamado poder de três. Esse bônus é muito simples e muito rápido. Ele diz que se você e mais três consumidores comprarem produtos da empresa uma determinada quantidade especificada por ela, mas que é fixa e não varia, você recebe um bônus extra de 250 reais naquele mês. Se no mês posterior ou qualquer mês esses três que contribuíram para que você ganhasse esse bônus através das necessidades de consumo deles fizerem o mesmo ajudarem mais três, cada um daqueles três ganharão esses 250 reais. E quando você tiver três consumidores inteligentes que não querem mais encher o bolso de atravessador e sim ganhar esse dinheiro quando cada um tiver três replica o mesmo modelo cada um desses três que tem três recebem 250 reais. Agora você tem três pessoas recebendo 250 reais e nove pessoas que estão contribuindo para que isso ocorra. Você deixa de ganhar 250 reais e passa 1.250 reais. Repito, três pessoas em um nível posterior ao seu ganhando 250 reais você passa a ganhar 1.250 reais adicionais naquele mês. Vamos dar um exemplo que seja no mês posterior. Aquelas nove pessoas que ajudaram aqueles três a ganhar 250 cada uma delas pode replicar o mesmo modelo. E toda vez que essas pessoas estiverem então consumindo produtos aqueles nove que aqui Oi? Só não tu termina todas as explicações depois a gente faz as perguntas, né? Isso, exatamente dessa forma. Desculpa, desculpa. Depois eu te pergunto. Então, o que que é dando continuidade? Essas nove pessoas que eu me refiro são aqueles cores de laranja. No momento que aqueles nove cada um deles estiver recebendo 250 reais porque ajudaram cada um deles três pessoas a comprar da empresa esses nove com 250 reais cada um deles tem três cada um deles tem três ascendentes recebendo 1.250 reais e quando você tiver três pessoas da sua primeira linha recebendo 1.250 adicionais você estará recebendo 7.500 reais. Pessoal, é simples. Três consumidores 250 reais três mais nove que dá 12 1.250 para você e três desses com 250 três mais nove mais 27 totalizando 39 consumidores mais você um vai estar recebendo 7.500 adicionais no mês três vão estar recebendo 1.250 reais mês que entre nós é mais que um salário mínimo e nove vão estar recebendo cada um 250 reais a mais mês realmente muito rápido e muito fantástico como que eu sei disso através do mesmo escritório virtual é tudo visual eu vou sabendo onde é que está onde é que não está o que é que falta a empresa nos ajuda com essa informação e a maior felicidade da empresa é quando a gente ganha 7.500 eles ficam muito felizes quanto mais pessoas ganham 7.500 mais felizes eles ficam porque está distribuído renda e consequentemente mais qualidade de vida para os membros ou associados da empresa estamos bem no final da apresentação vamos agora passar para o último bônus que é o bônus de liderança que por sinal um bônus importantíssimo talvez você vai se identificar com o que eu vou te dizer nesses próximos minutos você já trabalhou em empresa com PLR ou PPR aonde nós funcionários somos estimulados a dar o sangue para que no fim do ano tenha tal da divisão de lucros possivelmente você está se identificando com o que eu estou dizendo e você dá o gás e não tem ruim e força daqui e dali vamos lá e chega no final do ano a PPR ou PLR sai muitas vezes é frustrante e muitas vezes pior a empresa alega que deu vermelho naquele ano e não tem PPR ou PLR seus sofrimentos acabaram pois aqui a PPR ou PLR ela é mensal mensalmente a empresa divide lucros com seus líderes e nunca dá vermelho sempre é positivo então como funciona isso a empresa separa 7.25% do que ela fatura numa escala mundial e divide esses valores com os líderes então por exemplo Premier Silver Gold 1.25% desse faturamento como tem um número grande de Premier Silver Gold esse valor não dá muito dinheiro não para a Premier que é o que menos recebe dá em torno de 800 a 1200 reais a mais na minha equipe tem mais de 800 pessoas mensalmente recebendo essa divisão de lucros ou valores maiores e lá na outra extremidade de baixo presidencial Diamond tem menos pessoas nesse nível a nível de mundo mas é 1% agora imagina se 1% dividido entre nem tantas pessoas assim o que que acontece mês de fevereiro presidencial Diamond divisão de lucros vou falar baixo porque está sendo gravado 130 mil reais repito 130 mil reais divisão de lucros que PLR PPR gorda legal pode gastar que mês que vem vai ter de novo porque as pessoas vão ter vai dar fim no creme dental vai acabar o shampoo vai acabar os odorantes vai acabar o óleo essencial de menta vai acabar o óleo essencial de camomila e as pessoas vão comprar de novo porque precisam desse produto no seu dia a dia e essa rede novamente é realimentada com novas compras e com nova distribuição de valores é simples pessoal é só fazer o que você fez a vida toda porém vestir a camiseta do terra vai continuar usando produtos porém de qualidade indiscutível e você vai passar a ter renda para comprar o que você quiser inclusive se dedicar mais a realizar os seus próprios sonhos aqui é um resumo do plano de carreira da empresa estes níveis que aí estão os ganhos são os ganhos médios então eu tenho nesta sala hoje de conferência pessoas que estão no nível elite no nível premier no nível silver e no nível gold diamond e platinum hoje nós não temos nenhum conosco e eu estou no nível de blue diamond esses números são reais é uma média do que as pessoas ganham então ou seja gold tem gold que ganhou 7 e tem gold que ganhou 11 mas a média real extraída dos relatórios é 9 mil reais ok isso quando mensalmente todo mês se repete ah mas no presidencial gold presidencial diamond 400 mil reais de renda média como assim como assim através de consumo através das necessidades do dia a dia que nós precisamos consumir vocês acham que um atravessador ganha quanto vocês acham que a gente já mudou a vida de quantos atravessadores é isso aqui o dinheiro volta pra nós ok comece agora por que comece agora porque é muito importante começar a utilizar os produtos o resultado do nosso trabalho vem da nossa experiência pessoal com os produtos então pare de intoxicar sua família e use a natureza use produtos incontestávelmente de primeira qualidade que vão realmente fazer a diferença como que isso funciona existem kits que são subsidiados no momento que eu compro os produtos adoterra num kit e se por exemplo eu escrever cada um dos itens compõe um kit e somar separadamente mesmo já com desconto de 25% de cadastrado eu vou ver que em torno de 42% eles são a maior fora dos kits os kits sem subsídio então existe o kit mais completo que é 2.990 reais imagina você começar um negócio onde já tem mais de 10 pessoas no Brasil com apenas 2 anos e meio de empresa ganhando em média 400 mil reais e você poder iniciar com 3 mil reais que pode ser parcelado em 3 vezes no cartão de crédito sem juros e uma vez que você tem os produtos você pode usar revender ou seja é seu se você revender vai entrar mais do que você investiu então esse é o kit mais completo que nós possuímos existe o kit intermediário que custa 1.500 reais arredondando e é o kit que mais sai é o kit que tem mais vendas existe o kit básico que custa 690 reais que quando eu entrei era 499 vinha com 10 olhos e agora é 690 e vem com 13 olhos também 3 vezes o cartão de crédito sem juros ok quando nós compramos esse kit em 2018 pessoal foi difícil quem conhece a nossa história sabe nós tivemos que atrasar duas contas para ter os 499 foi suado hoje a gente dá risada porque como mudou nossa vida através de investir nesse kit e no primeiro ano de doterra 2019 nós fomos uma vez na farmácia família de 4 pessoas usando os olhos do kit dor de cabeça óleo do kit espinha no adolescente óleo do kit pulga no cachorro óleo do kit limpar a cozinha óleo do kit temperar a carne óleo do kit febre óleo do kit e assim vai esses produtos não estão aí por acaso eles estão aí porque são olhos e produtos que as pessoas realmente mais precisam no dia a dia se é o kit de 3.000 de 1.500 ou de 700 não importa esteja conosco os benefícios são praticamente os mesmos o importante é estar conosco começar a usar e alcolher os resultados compartilhar com as demais pessoas as escolhas de hoje determinam o seu amanhã estamos realmente agora no minuto final do nosso encontro e olha que interessante 2018 nossa caixinha de remédios à esquerda olha quanto intoxicação quanto efeito colateral isso causaria nas nossas vidas e agora 2021 à direita a nossa caixinha de medicamentos se não tivesse dado dinheiro nenhum se não tivesse tido a benção de novos consumidores se unir a nossas equipes aqui está o pagamento principal eu não sou profeta para saber quantos anos e quanta qualidade de vida dizer não a esse monte de droga porque quando eu era pequeno era assim que dizia na frente da farmácia hoje é farmácia com PH às vezes tem Y no final é Farms mas continuou sendo droga quando eu era criança era drogaria eu pensava entra o meu pai e diz que eu não posso usar droga eu estou diante de uma drogaria pessoal não mudou os efeitos colaterais são devastadores então quando precisa medicamento fazer o que? mas não do jeito que está hoje qualquer coisa medicamento tem gente que vai na farmácia para saber se tem um novo lançamento tem pessoas que se ufanam dizendo eu uso 8 mas meu pai usa 12 meu avô usa 14 como se fosse status usar remédio controlado vamos voltar à normalidade vamos voltar a ter saúde e qualidade de vida esse foi o primeiro benefício colhido na empresa que se repete dia após dia por ter essa qualidade de vida diferenciada ao passar a usar o que a natureza me concedeu por outro lado eu tenho aqui na esquerda cópia da minha carteira profissional que o salário era 3 mil reais em 2008 se atualizar não muda tanto a gente sabe que a inflação o GPM não foi alta vamos dizer assim nesses anos então se atualizar não muda muito e aqui à direita o que eu costumo pagar de impostos então ou seja eu pago de impostos se hoje uma empresa de pequeno porte em torno de seis vezes o que era um salário de um emprego que eu não queria perder nós tínhamos pesadelos com medo de perder o emprego e hoje felizmente eu tenho meu negócio próprio em vendas diretas quantos funcionários eu tenho para honrar a folha de pagamento zero quanto que eu tenho que ter em estoque zero aluguel de prédio não precisa investir em publicidade muito menos atualizar maquinário não é necessário ou seja é uma receita com despesa quase zero vamos dizer que não tem despesa zero tem que pagar o contador e o desgramado do contador faz o cálculo e manda esses negócios horríveis de pagar esses troços de boleto de pagar imposto pessoal é a única despesa que tem o resto é vocês vejam que eu já estou sem voz porque a gente trabalha falando contando experiências que ocorreram na nossa vida de pessoas próximas hoje o Álvaro me esculachou contando uma pessoa numa apresentação individual como é que era o meu carro em 2018 quando eu cheguei para apresentar a doterra para ele que era um falho ele exagerou o carro não era tão feio assim como ele como ele falou mas tudo bem coitadinho do falho nos guiou pelo menos até a casa do grande líder Álvaro e hoje felizmente a gente tem a benção de ter na garagem mais de um carro realmente com toda a qualidade com tudo não com tudo né que esse negócio de carro é infinito mas com várias digamos assim facilidades que o falho tadinho não possuía férias todo ano nós íamos para o litoral gaúcho quem conhece Arroio do Sal Torres Curumim quem já passou pela situação de chegar na praia e o mar dá um chocolatão ou o vento é o nordestão quem já passou por isso nós passávamos todo ano e lá no meio do ano começava a procurar pousada barata e já procurava pagar antes parcelado para conseguir desconto hoje felizmente nós temos a condição de viajar para o exterior já fizemos isso algumas vezes em poucos anos de doterra então realmente escolhas que a gente faz hoje determina a nossa manhã cartão de crédito lembra que onde eu entrei era 499 tinha que pagar com cartão não tinha como ser com dinheiro hoje tem boleto na época era só cartão e o meu cartão o limite era 400 o que eu mandei de e-mail para essa tal de Nui 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 não foi sim Nui para aumentar o meu limite vocês não fazem ideia resposta não 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 tinha que conseguir um cartão emprestado hoje eu consigo emprestar crédito em cartão infelizmente a gente tem um crédito muito bom devido a receita que se tem mensalmente na doterra em relação a qualidade de vida nós morávamos numa casa digna uma casa com toda dignidade mas o pessoal brincava que um dormia de bumbum colado no outro que era uma casa muito estreita com 5 metros e meio de largura e 4 andares tinha que subir e descer a escada todo dia e agora a gente conseguiu sem se desfazer da casa do bumbum colado nos vizinhos vizinhos adquiriu uma casa com todo conforto com todo espaço que a gente meio que se perde aqui onde é que está o fulano chama no celular devido ao trabalho na doterra e o que que se fez na doterra volto a repetir usando os produtos de alta qualidade e falamos para as pessoas que aconteceu conosco simples assim não teve uma terceira coisa a ser feita a não ser usar produto e divulgar coisas que já fazíamos de graça agora somos muito bem remunerados então para encerrar fica essa frase o mesmo ciclo vai se repetir em sua vida até que você decida fazer algo diferente mudar é difícil mas não mudar pode ser fatal encerro por aqui a minha voz e de antemão já chamam a Tuca que a Tuca tem uma pergunta para fazer correto colega correto boa noite várias né Moisés primeiro primeiro